O skate me abriu a porta de quase tudo na minha vida, mano, do rap mesmo, né, que foi por onde eu conheci o Adyamu, o amigo que me levou pra fazer faculdade no interior de São Paulo, conheci no skate também, aprender inglês e ler as paradas também foi pelo skate, a maioria das coisas foi tipo o skate primeiro pra abrir um horizonte, assim. E o grafite? O skate. E o grafite, o skate? Porque o skate, tipo assim, tava até falando disso, o skate foi a parada que fez eu sair mais da quebrada e conhecer outras coisas, né, tipo, eu tive um contato com o rap na quebrada mesmo, mas muito menor, assim, na real. A música também era muito pouco, assim, eu acho que pelo fato da minha relação com meu pai, meu pai fazia um som nos teclados ali, eu, tipo, meio que rejeitava a música, mas a música não era muito presente na minha casa, sabe? Que tipo de som seu pai fazia? Meu pai, esses tecladinhos, pegava o teclado lá e mandava ver. Trefe. Tipo, quase isso. O pai dele era do trefe. Aí eu perguntava até pra ele hoje usar corde, ele não sabe o que que é. Ele falou, não, bate a... Não sabe. Tava no... Que tom que tá? Não sei. E aí, tipo, assim, o skate fazia eu sair da quebrada e conhecendo outras coisas, né, tipo, você pegava e ia andar de skate com os brother, aí você ia conhecendo, tipo, ah, vamos andar no centro, vamos nas pistas da saúde, era tudo muito longe, porque não tinha nada ali perto do extremo sul ali, né? É, o Slim era do Figueira Grande. Figueira Grande, né, em Boimirim. A pista mais próxima que tinha ali era do João Dias ali, tá ligado? Tinha uma pistinha ali, tinha um bolzinho e uma... No Arariba? É, no Arariba. Era mais perto, assim, mas era meio contramão também, porque, né, tipo, pro outro lado. E aí o skate foi fazendo, tipo, conhecer. Tipo, os primeiros rap gringos, assim, que eu ouvi, mais modernos, assim, noventão, foi nos vídeos de skate, velho. As músicas e tal, os amigos também. Você começou a andar em que ano? Comecei a andar em 93. Sem mentira. Sem mentira. 93, por aí, assim, que eu tinha uns 14. Eu comecei em 88. 88? Eu tava nascendo e você já tava andando de skate. Entendeu?